Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um Ana Responde, muito especial, porque ele tá temático. Eu vou responder somente perguntas relacionadas ao meu trabalho aqui na internet. Eu vou contar pra vocês um pouco, assim, dos bastidores... um pouco não, muito, dos bastidores do meu trabalho aqui na internet como influenciadora, como criadora de conteúdo. Esse é um trabalho novo, mas que cresceu muito, né, nos últimos anos. E eu sei que muitas de vocês desejam trabalhar com isso, ou estão começando, ou já trabalham com isso há mais tempo. Ou simplesmente me acompanham aqui e têm mais curiosidade de saber sobre o meu trabalho, né? Como que funciona, como que são os bastidores, algumas curiosidades, algumas dúvidas. É isso que eu vou esclarecer aqui nesse vídeo, tá? Então, se vocês gostam de Ana Responde, né, de vídeos nesse formato, respondendo perguntas sobre um tema específico, me contem aqui nos comentários, porque eu posso trazer mais. Na série Autoestima, eu tenho respondido perguntas só sobre autoestima, né? Então, eu posso estar trazendo outros vídeos, né, assim, respondendo perguntas sobre determinado tema. Sobre, sei lá, minha vida pessoal, sobre maternidade, sobre cabelo, estilo, beleza. Enfim, vão me contando aqui nos comentários se vocês gostam desse formato de vídeo, que eu posso estar trazendo mais. Bom, eu postei uma caixinha de perguntas lá no Instagram e também uma foto. E aí eu vou pegar os comentários, vou pegar as perguntas lá na caixinha, vou fazendo de forma aleatória. Vamos lá! Você tem uma empresa, funcionários ou administra tudo? Eu sempre vejo muitas dúvidas em relação a isso, por isso que eu quis pegar essa pergunta. Sim, eu tenho uma empresa. Eu comecei o meu blog em 2013, 2012, é, 2012. E aí eu só fui abrir uma empresa, na verdade, micro MEI, né? Eu abri MEI no final de 2015 e depois, acho que em 2017, eu abri a empresa mesmo. Então, sim, o Apenas Ano Hoje é uma empresa. E eu abri porque, pros trabalhos de publicidade que a gente fecha, a gente tem que emitir nota fiscal. Então, inicialmente, eu abri por isso e, hoje em dia, né, por todas as questões burocráticas que necessitam de um CNPJ. Não só os contratos com as marcas também, mas tem outras questões também que necessitam, muitas vezes, um CNPJ. Então, o Apenas Ano é uma empresa que, funcionários, administra tudo, enfim. As pessoas que trabalham comigo, da minha equipe, elas são frila, né? Então, elas têm o CNPJ delas, faço o pagamento conforme o trabalho que elas executaram naquele mês, conforme o serviço que elas me prestaram, né? E aí, elas emitem a nota fiscal. Então, basicamente, é assim que funciona. Aí, ela falou, ou administra tudo. Eu acho que ela quis perguntar, assim, se sou eu que administro tudo ou se tem pessoas por trás, né? Como eu falei, eu tenho equipe, tenho pessoas que me ajudam, mas eu comecei, gente, fazendo tudo. Era eu que fazia tudo, tudo mesmo. Eu que criava o blog, que mexia com o código HTML, que fazia os posts, que postava no Instagram, que postava no Facebook, que editava os vídeos, que postava no YouTube, que fazia roteiro, que tudo, 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 né? Então, o legal de começar fazendo tudo é porque você consegue gerenciar melhor uma equipe depois. Então, você vai saber o que você não tá gostando, o que pode melhorar. Você vai saber direcionar as pessoas que você for contratar, que vão estar ali junto com você. Então, eu comecei fazendo tudo, né? Administrando tudo, mas hoje eu tenho pessoas que trabalham comigo. Mas, querendo ou não, eu ainda administro tudo, né? Assim, eu tô por trás de tudo da mesma forma. Se vocês quiserem, depois eu posso trazer um vídeo aqui no canal falando mais sobre a minha equipe, sobre cada pessoa, sobre o que cada pessoa faz. Um vídeo mais detalhado, né? Eu não sei se tem alguma pergunta aqui sobre isso, mas se tiver, eu vou responder. Mas eu falo assim, trazer um vídeo mais específico. Quem sabe, pedir pra cada pessoa da equipe se apresentar, né? Falar um pouco sobre o que faz. E acho que ia ser bem legal. Na verdade, já tem um vídeo assim aqui no canal que eu gravei em 2020, no aniversário do blog, no aniversário da apenas Ana. Mas, muita coisa mudou desde então. Algumas pessoas novas chegaram, então eu posso trazer um update desse formato de vídeo. O que você deseja com a internet hoje? Após ter se tornado mãe, mudou algo? Eu acho que não só depois que eu me tornei mãe, mas já de um tempo, assim, antes disso, né? Antes de me tornar mãe, já tem um tempo que desacelerei muito o meu ritmo. Então, eu lembro que eu viajava muito a trabalho, né? Ia pra eventos e fazia vários trabalhos com marcas. Na verdade, desde o começo foi assim, né? A gente sempre diz muito mais não do que sim pras propostas de marcas. Mas, hoje em dia, ainda mais. Então, quando eu vou fechar um trabalho, uma publicidade, eu penso um milhão de vezes antes. Eu vejo se realmente vai valer a pena. Tanto pelo meu estilo de vida, assim, porque eu sei que eu não consigo dar conta de tudo. Então, eu não pego uma coisa que eu sei que eu não vou conseguir entregar, que eu não vou conseguir me dedicar àquilo. E também, pelo meu estilo de vida, pelos meus valores. Às vezes, eu penso, será que isso realmente vale a pena? Será que eu falaria disso? Será que eu indicaria isso, mesmo se não fosse pago? Então, se a resposta for não, eu penso. Então, talvez não valeria a pena. Talvez não é isso que eu devo fazer. Então, hoje em dia, eu penso muito mais nesses pontos, antes de fechar qualquer coisa. E, como eu falei também, eu desacelerei muito o meu ritmo. E, assim, o que eu quero com a internet hoje, né? Hoje em dia, eu penso... Na verdade, desde o começo, eu sempre pensei assim. Que não são só números, né? Que são pessoas que estão aqui. Então, quando eu olho pra quantidade de gente que tá aqui, né? Me assistindo, me vendo aqui no YouTube, lá no Instagram. Eu penso assim, meu Deus, que responsabilidade, sabe? Assim, eu realmente me vejo na missão de ajudar vocês de alguma forma. De poder transformar a vida de vocês. De poder fazer com que a vida de vocês seja melhor. Que vocês se tornem a melhor versão de vocês. Desde que a gente possa crescer, amadurecer juntas. É uma responsabilidade, né? Então, hoje em dia, eu vejo que não dá pra encarar esse meu trabalho aqui como qualquer coisa. Porque, realmente, assim, são muitas pessoas. São muitas histórias, muitas vidas, muitas almas que estão aqui. Então, é aquela coisa, assim. Eu já olho e vejo. Não dá mais pra voltar atrás, sabe? Muitas vezes, eu já pensei em desistir, em largar. E, sabe? Ah, não, vou fazer as coisas de qualquer jeito. Ou vou diminuir o meu ritmo. Ou não vou produzir tanto. Mas, aí, quando eu vejo que eu preciso entregar pra vocês, por vocês. Porque são pessoas, né? Que têm sede. Que necessitam de mudança de vida. De melhora. E, aí, eu vou e não desisto, sabe? Qual era o seu propósito em trabalhar com a internet no início? O lema do Apenas Anas sempre foi espalhar coisas boas por aí. Eu lembro direitinho de eu escrever nisso. Lá em 2012, quando eu comecei o blog. Mas, o meu intuito não era, sei lá, ter uma empresa. Trabalhar mesmo com isso, assim. Eu não sei, eu, na época, era muito um hobby, assim. Algo que eu fazia como um passatempo mesmo. Mas, eu sempre me dediquei muito desde o começo. Quando eu comecei, eu era adolescente, né? Então, eu tinha muito tempo livre. Então, eu aproveitava, sei lá, enquanto eu não tava na escola. Eu aproveitava o tempo livre pra criar conteúdo. Pra estar ali me dedicando ao blog. Então, era algo que eu gostava muito. Eu amo, né? Até hoje também. Mas, assim, que eu comecei porque eu gostava mesmo, né? Era um hobby, um passatempo. E não comecei pensando em trabalho. Antes de ter uma equipe, como você fazia pra editar os vídeos e fotos? Você pensa sozinha nessas postagens tão harmônicas do feed? Vou responder a primeira e a segunda pergunta. Sobre essas postagens tão harmônicas do feed? Gente, eu acho que são tantos anos fazendo isso, que eu já treinei o meu olhar pra isso. Então, eu não planejo tanto assim. Eu vou tirando fotos aleatórias, ou produzindo conteúdos aleatórios. E aí, na hora de publicar, eu vejo o que vai encaixar melhor. Se vai encaixar melhor aquilo naquele horário, ou deixo pra postar depois. Depois, basicamente, eu vou pensando assim. E como as minhas fotos todas têm mais ou menos o mesmo estilo. Eu gosto muito de usar mais ou menos o mesmo tom na edição das fotos também. Tudo fica mais harmônico. Eu acho que é costume, né? A gente vai treinando tanto o olhar que na hora de postar, na hora de montar ali o feed, tudo acaba saindo mais harmônico. Então, é teste, é treino mesmo do olhar. E antes de ter uma equipe, né? Como que eu fazia pra editar os vídeos e fotos? Eu ia fazendo tudo sozinha. Assim, eu me organizava, né? Eu lembro que a parte de edição de vídeo era o mais trabalhoso, porque leva muito tempo. E o meu computador não era tão bom, então travava demais. Assim, era uma peleja. Era uma luta, gente. Mas eu lembro que eu tinha muito medo de delegar isso pra outras pessoas, assim. E não sair do jeito que eu gostava, sabe? Do jeito que eu me identificava. E eu vejo que hoje, tendo a minha irmã trabalhando comigo, eu me sinto extremamente feliz e realizada, porque ela faz a edição do jeito que eu amo, do jeito que tem a ver comigo, que tem a ver com a minha identidade. Porque ela me ama, ela me conhece, é minha irmã, né? Então tem aquele zelo e eu me sinto à vontade. Por exemplo, nesse vídeo aqui, várias vezes já teve coisa que eu falei, não, isso não, não, pode cortar. Então, assim, eu fico super à vontade. Quando eu comecei a delegar essa função, eu delegava... Eu já tive dois outros editores, que eram maravilhosos também, muito bons, assim. Eu não tenho que reclamar, mas eram pessoas que eu não conhecia, né? Que não me conheciam de fato. Então, acabava que muitas vezes eu ficava travada. Então, foi maravilhoso quando eu deleguei essa função, mas antes eu que fazia tudo. E, assim, gente, tava na época da escola ainda, eu lembro que às vezes virava noite, ficava assim, o tempo que precisasse mesmo. Era muito puxado, muito cansativo, mas eu vejo que isso me fez ter mais força e determinação pra encarar tudo hoje, sabe? Então, hoje a minha rotina também é muito corrida, né? Hoje eu sou esposa, sou mãe, tenho outros projetos, não só o canal do YouTube. Tenho o Clube da Autoestima, tenho o meu Instagram, tenho várias coisas. Então, eu vejo que tudo que eu passei no começo me faz ter mais força e mais determinação pra tudo que eu vivo hoje. Isso me ajudou bastante. Por exemplo, agora já vai dar 10 horas da noite e eu estou gravando esse vídeo. E eu sei que isso não é o ideal. Eu nem gosto de ficar até muito tarde, assim, produzindo. É porque hoje eu acabei começando mais tarde mesmo. Mas o fato de eu já ter virado noite editando vídeo, eu consigo ter esse ânimo. Não ânimo, porque às vezes eu não tô animada, eu faço porque tem que fazer. Mas hoje eu consigo ter esse foco, sabe? Essa determinação pra fazer as coisas. Se você começasse no YouTube hoje, o que você faria de diferente? Nossa, que pergunta. Porque o YouTube, o formato aqui, não só o YouTube, mas todas as redes sociais mudaram muito com o tempo. Então eu lembro que quando eu comecei, não tinha essa coisa de vlog, de compartilhar tanto, assim, o dia a dia. Tinha, mas eu lembro que as pessoas faziam vlog mais, assim, quando iam fazer uma viagem, tinha um evento, alguma coisa diferente. E as pessoas gravavam o vlog. Não tem isso de, ah, vou gravar um dia. Tinha, mas não era tão comum quanto é hoje. Não era tão em alta, assim, quanto é hoje. Por isso eu não sei o que eu faria de diferente. Porque a forma que eu fiz naquela época foi o que funcionou pra aquela época, entende? Sei lá, eu lembro que eu gravava muito conteúdo, tutorial. E na época funcionava muito, porque as pessoas tinham muito isso de, ah, tô precisando aprender a fazer penteados pra cabelo cacheado curto. Elas pesquisavam lá e achavam os canais. E muita gente me encontrou, assim, através de tutoriais bem específicos. E muita gente me encontra, assim, até hoje. Então é algo que, na época, era muito... Era o estilo de vídeo que mais tinha, assim. Sei lá, tutorial de maquiagem, tutorial de penteado. E funcionava muito naquela época. Então eu não faria diferente. Eu faria do jeito que eu fiz mesmo. Eu só tentaria ter mais frequência. Mas eu também não conseguia, porque como era eu mesma que editava, às vezes eu não conseguia editar tanto, né? Assim, com rapidez e produzir bastante. Mas é isso. Tem uma pergunta aqui que eu vou até responder. Porque, gente, sério, me perguntam sobre isso até hoje. Você não trabalha mais com a Salon Line? Não só sobre a Salon Line, né? Muitas vezes perguntam da Soul Power, da... De Seda, né? Já trabalhei com Seda, com Salon Line, com Soul Power. Várias marcas de cabelo. Já fui embaixadora de algumas marcas de cabelo. E, às vezes, as pessoas acham que a gente encerra um trabalho, a gente encerra um contrato porque... Ai, houve alguma coisa. Alguma, tipo, sei lá, alguma rixa. E não. Às vezes pode ter, né? Às vezes acontece. Mas, assim, no meu caso, eu só tenho a agradecer mesmo, assim, por todas essas empresas, essas marcas de cabelo que eu trabalhei. Foram... Alguém até que falou, né? Se foi um divisor de águas. Foram divisores de águas, assim, na minha vida. Tanto financeiramente, quanto profissionalmente. Quanto, assim, várias áreas da minha vida. Pra que eu pudesse aprender. Pra que eu pudesse conhecer pessoas novas. E ver, assim, como que funciona, também, os bastidores de grandes empresas. E poder, também, ser reconhecida por outras pessoas, né? Assim, eu sei que, através desses trabalhos, eu conheci muitas outras influenciadoras. Que trouxeram pessoas novas pro meu público. Então, foi algo que me fez crescer muito em vários âmbitos da minha vida. E eu sou muito grata, gente. Então, eu encerrei esses ciclos com muita alegria. Assim, com um coração muito grato mesmo. E foi muito bom pelo tempo que foi. Aquele famoso, né? Foi bom enquanto durou. E, de fato, foi, né? Mas, às vezes, a gente tem que trilhar outros caminhos. Tem que seguir outras coisas. E focar em outros projetos, né? Então, basicamente, é por isso. Assim, não foi nada... É, nossa, uma tragédia. Não. Eu já falei sobre isso outras vezes também, né? Mas, sempre, acaba surgindo essa pergunta. Então, basicamente, é isso, né? Assim, porque eu escolhi focar em outras coisas. Trilhar outros projetos. É isso, assim. Mas, sou extremamente grata por tudo que eu vivi. E aprendi sendo embaixadora dessas marcas de cabelo. Como você consegue administrar tudo? Casa, filhos, trabalho? Como consegue separar e colocar as tarefas em dia? Gosto muito de você, do seu trabalho. Te admiro demais. Muito obrigada pelo carinho. Quero agradecer a todas pelas mensagens de carinho. Gente, eu não dou conta de tudo. Não coloquem isso na cabeça de vocês. De que eu consigo fazer tudo. Vocês não têm noção da quantidade de coisas que eu queria fazer e não faço. Assim, é enorme. Então, muitas vezes, eu termino o dia com uma lista. Hoje, por exemplo, eu termino o dia com uma lista cheia de coisas que eu não consegui fazer. Mas, o segredo pra você não se desesperar com isso e ser feliz, de fato, mesmo não conseguindo fazer tudo, é você priorizar aquilo que é importante. Tem que vir primeiro as primeiras coisas. Então, a minha família, o meu esposo, o meu filho, a minha vida espiritual, o meu relacionamento com Deus, tudo isso é prioridade pra mim. E se eu não priorizo isso no meu dia a dia, na minha rotina, vai chegar o final do dia, eu posso ter gravado um milhão de vídeos, a casa pode estar maravilhosa, arrumada, mas eu não vou estar feliz, eu não vou estar plena, eu não vou estar satisfeita. Então, e do contrário, né? Às vezes, eu foco em vídeos, né? Porque a gente é falho mesmo, a gente, às vezes, não sabe ter aquele olhar atento. Às vezes, a gente foca naquilo que não era o mais importante no momento. Então, às vezes, eu, sei lá, foco só em trabalho. Chega no final do dia, me faltou algo. Eu vi que eu falhei na minha família, eu vi que eu falhei na minha vida espiritual. Então, o segredo é você saber definir as prioridades. E ter organização básica, né? Aquela organização básica. Ter uma agenda, tentar definir os horários, tentar ao máximo não ceder à preguiça, não ficar perdendo tempo. Porque preguiça não é não fazer nada. Preguiça é você não fazer o que você deveria fazer e ficar fazendo aquilo que não é o que você deveria fazer, entende? Sei lá, ficar mexendo o celular à toa. Enfim, é preciso ter foco, precisa ter muito foco, não é fácil. Eu gosto muito de me organizar, eu gosto de organizar a agenda e fazer lista de tarefas e tudo isso me ajuda muito, muito mesmo. E saber delegar também as funções. Ver que aquilo que, às vezes, eu não preciso fazer, eu passo pra outra pessoa. Porque tempo é dinheiro, né? Às vezes, a gente tem medo de delegar uma função, de contratar uma pessoa pra nos ajudar, por medo de perder dinheiro. Mas, às vezes, o tempo que você tá perdendo ali, você poderia estar fazendo outra coisa pra ganhar mais dinheiro, entende? Então, eu também tento ter um pouco dessa visão no meu trabalho. Aqui, alguém falou, faz um vídeo atualizado da equipe. Podem deixar que eu vou fazer sim. Não sente falta de viajar, conhecer pessoas e compartilhar experiências de forma presencial? Sinceramente, é aquela coisa, foi bom enquanto durou. Eu lembro que as últimas viagens que eu fiz, eu já ficava assim, ai, saudade de casa, sabe? E hoje eu me realizo muito com a vida que eu vivo hoje, com o estilo de vida que eu vivo hoje. Eu sinto falta de encontrar vocês, seguidoras, pessoalmente. Era muito legal os encontrinhos e tudo mais, mas não voltaria a ter o mesmo estilo, aquela rotina, não mesmo. Foi maravilhoso pra aquela época, pra aquele momento, mas eu não sinto falta, sabe? Até porque compartilhar experiências também, a gente consegue muito através do virtual. Inclusive, a gente tá com projetos de até eventos virtuais, coisas assim que a gente quer fazer. Já pensou em ter sua própria marca de maquiagem? Gente, isso é uma coisa que eu não tenho muita vontade, assim, de assinar produto, criar produto com maquiagem, cabelo, cosmético. Isso foi algo que eu nunca tive muita vontade. Apesar de gostar muito de cosméticos, de produtos de maquiagem e cabelo, eu nunca tive vontade de ter uma própria linha, minha, sabe? O pagamento da assinatura do Clube da Autoestima pode ser pago no boleto? Sim! Uma pergunta bem específica. Com quantos anos você começou sua carreira aqui na internet? Gente, eu tinha 13 anos. Como eu falei, era uma... era adolescente, né? Assim, já teve um bloqueio de ideias? Já! Isso, às vezes, acontece. E uma coisa que me ajuda muito é, ao invés de ficar ali tentando escrever um roteiro, ficar quebrando cabeça, pensando em ideia de vídeo, ao invés de ficar ali, né, na vida online, buscando inspirações, buscando ideias, uma coisa que me ajuda é sair, é viver a vida off. Quanto mais eu vivo a minha vida off, quanto mais eu tenho presença aqui nas coisas, sabe? Aqui na vida real mesmo, concreta, mais eu fico inspirada e vou tendo ideias, sabe? Fico... parece que a mente da gente fica mais fresca. Então, quando eu tenho esses bloqueios de ideias, eu tento dar uma desacelerada, uma parada. Bom, gente, tem muita pergunta legal, muita pergunta boa. Quem sabe até eu posso trazer uma parte 2 sobre esse vídeo, porque eu tô vendo aqui, já tá bem longo. Então, se vocês tiverem gostado desse formato, né, esclarecendo algumas dúvidas, contando algumas curiosidades, me contem aqui nos comentários que eu posso trazer uma parte 2 e quem sabe eu posso até pedir perguntas pra vocês aqui do YouTube, né, pra dar uma variada. Então, me contem aqui nos comentários. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!